Música Pessoal, bom dia, meu nome é Daniel, da aula de matemática agora do sétimo ano. O conteúdo que a gente vai trabalhar aqui vai ser a raiva de três simples e concórdia. Lembrando que esse conteúdo é uma continuação direta de razão e proporção. Então, estudem os conteúdos anteriores se você não entender qualquer coisa que vem a partir de agora. Então, vamos começar aqui na definição. O que é uma proporção? Igualdade de razão. Eu vou ter duas grandezas sempre na raiva de três simples. Na raiva de três composta, duas grandezas ou mais. Eu vou ter um exemplo, porque essas coisas, pessoal, é sempre a melhor a prática. Então, vamos lá. Dois pedreiros levantam uma casa em quinze dias. Quantos dias levarão cinco pedreiros para construir as mesmas casas ou a mesma casa? Quais são as grandezas que você está trabalhando aqui? Preste atenção que a casa é igual, ela não mudou. Então, você não precisa considerar essa casa. Tem quantas grandezas? Duas. Então, a regra de três simples. Bora lá. Na primeira vez, eu visquei quinze dias, dois pedreiros. Nesse tipo de questão, pessoal, a atenção é fundamental. Depois, eu aumentei o número de pedreiros. E agora, vocês lembram do conteúdo da aula anterior? Foi grandezas diretas e inversamente proporcionais. Pergunto para vocês, pessoal, se eu aumentei o número de trabalhadores aqui de pedreiros, Os dias que eu vou levar para fazer vão ser maiores ou menores? Exatamente. Na hora que eu aumento a minha quantidade de funcionários, o número de dias tem que diminuir. Então, quando você pega aqui na frente, vamos passar para o próximo slide, pessoal, eu vou ter aqui a minha solução. Qual vai ser a minha solução? De um lado da igualdade, eu tenho isso. De um outro lado da igualdade, eu tenho isso. Preste atenção. De quinze foi para x. De dois foi para cinco. E agora, professor, multiplica e inclui. Vamos lá. Foi o que vocês já aprenderam da regra de proporcionalidade. Quinze vezes cinco, setenta e cinco. Duas vezes x, dois x. Como é que é o mínimo dois? Dividindo dos dois lados. x dividido por dois por dois é um. Uma vezes uma x. Seventa e cinco por dois, tem que ter sete vírgula cinco. Então, se eu esperar que está certo, vamos voltar para o slide anterior, pessoal. Quando eu aumento o número de pedreiros, o número de dias, ele tem que aumentar ou diminuir? Ele tem que diminuir. Então, essas duas grandezas da eleição inversamente proporcionais. Eu fiz isso de proposta. O aluno normalmente chega até aqui, pessoal. Aí, volta a resposta. Está errado? Está. Por quê? Porque essa divisão aqui, ela não é dois dividido por cinco. Ela é cinco dividido por dois. Porque, lembra? Na hora que o meu número de trabalhadores aumenta, o número de dias tem que diminuir. Elas são inversamente proporcionais. Se elas fossem diretamente proporcionais, eu manteria a minha conta desse jeito. Na hora que um aumenta, o outro também aumenta. Então, a conta estaria correta. O que o aluno faz na coroa? Ele pega duas grandezas que são inversamente proporcionais e faz com que elas fossem diretamente proporcionais. Quando elas forem inversas, pessoal, vocês mantêm o lado que tem o X e invertem a tração do outro lado. Passando para o próximo slide, eu vou estar falando agora de um segundo exemplo para vocês. Um carro viajando a precisos 80 km por hora, um tempo de variação em velocidade, foi da cidade, de Fortaleza, da cidade de Maracanã, em 20 minutos. Está bom? Em quanto tempo esse mesmo carro vai chegar na cidade de Maracanã ou viajando a precisos de 50 km por hora? Onde é que está a minha variável? Está no tempo. Está aqui o X. Eu não sei o tempo. Primeiro passo da questão. Lê, separa o que você quer e divide as grandezas. Tempo e velocidade. Ok? Minha velocidade, eu tenho os dois valores? Tempo. O tempo, eu não tenho. Então, estou procurando esse segundo valor. A minha velocidade, ela subiu ou baixou? Ela baixou. Se a minha velocidade baixa, o meu tempo, ele aumenta ou ele baixa? Exatamente. Se a minha velocidade baixa, é porque o meu tempo aumenta. Pessoal, agora, uma coisa muito importante desse tipo de questão. Qual é a unidade aqui desses quilômetros? quilômetros por hora? Quilômetros por hora. O seu tempo foi dado em horas? Não. O seu tempo foi dado em minutos. Como é que eu vou resolver isso, professor? Um está em horas. O outro está em minutos. Você tem duas opções. De primeira opção, eu vou deixar todo mundo em horas. Segunda opção, eu vou deixar todo mundo em minutos. Vamos ver qual é mais fácil. Passando para o próximo slide, pessoal, eu vou transformar na mesma unidade. Então, como é que eu transformo, professor? Usa a regra de três simples. Você vai fazer, ó. Uma hora tem 60 minutos. Quantas horas vou ter em 20 minutos? De novo. Uma hora tem 60. Quantas horas vão ter em 20? Isso daqui são duas razões. Como é que você resolve essas duas razões? Multiplicando em cruz. Então, fica 20 vezes 1. X vezes 60. 20 é igual a 60X horas. Como é que eu tiro esse 60 daí? Divide todos os dois lados por 60. Então, X horas, para determinar a divisão, vai ficar igual a 1 terço. Aí, eu vou lá na minha questão de novo. Para frente. Para o próximo slide, ó. Isso. Aí, eu vou rescrever minha questão e vou botar aqui a diferença. Qual foi a diferença? Aqui é o que estava antes. Aquela ficou depois. Eu mudei aqui e todo mundo agora está em horas. Agora, eu posso resolver a minha questão. Professor, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou dar o segundo exemplo. Se eu quisesse mudar em vez de horas para minutos. Passando para frente. O que é que eu ia ter que fazer, pessoal, aqui? Eu ia dizer o seguinte, ó. Eu tenho 80 quilômetros em 60 minutos. X quilômetros em 1 minuto. 60 minutos por que, pessoal? Porque é 1 hora. Eu estou mudando de hora para minuto. De 1 hora para 1 minuto. E, de novo, multiplicaria o cruz que chegaria esse resultado. Quando eu fizer a conta de modificação, multiplicação, tudo isso você vai conversar de saber. Cheguei aqui. X é igual a 4 terços. Pronto. Aí, eu vou lá na minha questão. Vou fazer o próximo slide. E pego o que eu tinha antes e coloco o que tem depois. Então, o meu tempo está em minutos. Eu estou deixando todo mundo em minutos também. Então, eu mudei o que era a hora para minutos. 80 quilômetros por hora se transforma em 4 terços de quilômetros por minuto. Porém, se eu escolho deixar todo mundo em minutos, eu tenho que mudar esse segundo também. Então, é mais inteligente, quando os dois já estão em horas, você fazer a modificação apenas no tempo. Você pode fazer desse jeito, pessoal? Pode. Mas, isso fica mais trabalhoso. Passando para o próximo slide, pessoal. A gente vai estar fazendo aquela modificação que eu fiz e eu vou deixar todo mundo em horas. Só isso. Agora, no próximo slide, eu vou estar fazendo a solução da conta com vocês. Então, olha para cá. Eu tenho essa grandeza e essa grandeza. 1 terço sobre X. 80 sobre 50. Multiplica em cruz. Mas, primeiro, preste atenção aqui. 1 terço dividido por X. Divisão de frações. A fração de cima já está aqui. A fração de baixo, quem é? É X dividido por 1. Quando não aparece, é 1. Então, como é que você faz? Reveja a primeira. Inverte. A segunda. Fez a multiplicação? Fez. Aí, passa para o próximo slide, pessoal. Vocês vão ver o seguinte. Final da multiplicação está aqui. 1 dividido por 3X. 80 por 60 está lá no meu x. Agora, eu multipliquei em cruz. Número com número e letra com letra. Como é que faz a multiplicação? Por favor, 3X vezes 80. 3 vezes 80, o resultado, vezes X. 60 vezes 1 do outro lado. 3 vezes 80, 240. 240 vezes X, 240X. Igual a 60, que é aqui 60 vezes 1. Como é que eu tiro esse 240 que está ali? De novo, divido pelos dois lados. 240 por 240 dá 1. 1 vezes X é X. 60 dividido por 240, eu vou simplificar. Tá bom? Vai ficar 12 e 3. Vou simplificar de novo. Vai ficar 1 quarto. Pessoal, agora esse 1 quarto que eu achei. É 1 quarto de quê? É 1 quarto de hora. A minha resposta estava em hora? Não. Eu perguntei os minutos. Então, esse 1 quarto de hora tem que voltar para minutos. Quanto é que vale 1 hora? 60 minutos. Então, eu vou dividir 60 por 4. Simplifiquei por 2. Por 2 de novo, acabou. 15 minutos vai ser o tempo que o carro vai levar. Pessoal, no próximo slide, eu vou estar falando um pouquinho para vocês da regra de 3 compostos. Agora, a questão já fica mais complicada, porque vai aparecer 3 grandezas. Vamos ler a questão junto comigo. 3 máquinas de xerox fazem 2 mil cópias em 60 minutos. Primeira coisa que eles fizeram na minha questão. Máquinas, cópias e tempo. 3, 2 mil e 60. Continuo lendo. Quantas máquinas de xerox foram? Quantas máquinas de xerox serão necessárias para fazer 6.500 cópias em 50 minutos? Agora, eu vou comparar, pessoal. O que eu fiz com as cópias? Eu aumentei ou diminui? Pessoal, se eu aumento o meu número de cópias, eu vou precisar de mais ou menos máquinas? Eu aumentei o meu número de cópias. Então, o meu número de máquinas tem que fazer o quê? Aumentar ou diminuir? O meu tempo. Eu aumentei ou diminui o tempo? Se eu diminuir o meu tempo, eu vou precisar de mais ou menos máquinas? Vocês estão respondendo mentalmente que eu tenho certeza. Passando para frente, eu vou ter o seguinte. Olha, 2 mil. Passei para 6.500. 60, passei para 50. E aqui vai ser a grande diferença. De um lado, na regra de três simples, você tem uma e no outro você tem outra. Na composta, como você tem mais de uma grandeza, você vai deixar o x de um lado, algum número sobre x, ou x sobre salva comum, de um lado. E do outro lado da igualdade, você vai multiplicar todas as outras razões que apareceram. Então, apareceu essa razão. 2 mil por 6.500. 60 por 50, eu vou multiplicar. Agora, pessoal, eu vou fazer algumas simplificações. Tá bom? Vou simplificar aqui os zeros, a primeira coisa que eu fiz. Depois, simplifiquei aqui, dividindo esses dois casos por 5. Tá bom? Ficou 13 e 12. Depois, eu fiz a multiplicação. 2 vezes 12, 24. 5 vezes 3, 65. Agora, que eu fiquei com uma de um lado e uma do outro, isso daqui não é mais uma regra de três composta. Isso daqui é uma proporção. Como é que é a proporção? Multiplica em 2. Multiplica em 2. 3 vezes 65, 195. 24 vezes x, 24x. Como é que eu tiro o 24 daqui? Divide. 24 por 24 dá 1. 1 vezes x, dá x. 195 por 24 dá aproximadamente 8. Então, eu vou precisar de aproximadamente 8 máquinas para fazer esse serviço nas condições que eu pedi. Tá bom? Pra frente, pessoal. Acabou, ó. Porque a regra de três é muito simples. Só estudem e façam as atividades. Então, eu vou precisar de uma regra de três composta. Então, eu vou precisar de uma regra de três composta.